Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versos de 5 a 10